Hoje eu estou no supermercado Irota, aqui na zona sul de São Paulo. Vamos fazer uma entrevista para perfil funcionário, isso do mês de novembro. O nosso entrevistado de hoje é o Ricardo Ferreira Lima, que trabalha há mais de 10 anos aqui no Irota. Ele nos recebeu para contar a sua história. Ricardo tem 29 anos, o primeiro cargo dele na loja foi como auxiliar de reposição. O encantamento do jovem pelo dinamismo do varejo e pelo chão de loja foi imediato. A dedicação foi reconhecida como uma promoção para o cargo de repositor, no qual permaneceu por um ano e meio, até ser nomeado para a função de encarregado de reposição. Agora, Ricardo estava em um cargo de liderança e precisava ganhar o respeito de sua equipe. Ele optou em liderar pelo exemplo e se aproximou dos colaboradores. Para Ricardo, o seu crescimento está diretamente ligado ao respeito e ao valor que dá para as pessoas. O que faz a empresa são as pessoas. O capital de uma empresa é as pessoas. Então a gente tem que dedicar tempo a elas. Realmente ter um ambiente favorável, que o cliente se sinta à vontade, os colaboradores se sentam à vontade, fornecedores. Ter esse elo, esse clima de respeito, acho que faz a diferença. Faz a diferença em tudo, né? Acho que até na vida das pessoas, né? Se sentem melhores, né? Essa valorização ajuda também Ricardo na hora de cobrar os resultados. Ele defende que, agindo dessa forma, os colaboradores entendem que as cobranças não são por motivos pessoais, mas por questões da própria rotina do trabalho. Ricardo soube aproveitar o apoio que o Irota lhe deu, participando de muitos cursos. Como resultado, se tornou instrutor de reposição, o que o levou a conhecer outras lojas da rede e ver o varejo de uma forma mais global. Sempre evoluindo, após realizar um treinamento de um ano, tornou-se subgerente da loja e começou a entender, cada vez mais, das particularidades de cada sessão e também das pessoas, clientes e colaboradores. No primeiro semestre desse ano, Ricardo foi promovido para gerente de loja. Mas ele sabe da necessidade de continuar evoluindo e já faz planos para o futuro. Para ele continuar se preparando mais, acho que dá para vir mais desafio ainda pela frente. Primeiro, temos que começar uma faculdade de administração. E após isso, a gente vai se firmar na gerência. Estamos iniciando ainda um trabalho. Mais para frente, temos que se especializar em uma próxima área. A gente não pode parar de continuar evoluindo. Essa é a história de Ricardo Lima, o perfil funcionário do mês de novembro. Só aqui, na revista Super Varejo.